Cadê você? Tem mais uma pessoa desse lado com o esporal, cadê você? Você vai se coronar na hora, não vou nem ir, entendeu? Não vem falar do final, era eu que eu não vou lá, hein? Tá? Eu gosto de sair de paz e pediria para o Espírito Santo. Você tá com o esporal aí? Tá. Aí pra lá, a outra ali. Tem mais uma pessoa, cadê você? Vou ficar com o temor na hora, hein? Eu vou lá, vocês vão bater o pé junto, não me achar que vai subir esporal. Eu vou lá, vocês todos. Sendo a sua solidariedade, a mão de Deus. Querido Deus, em nome de Jesus, nós declaramos. Fecha os olhos, não, fecha os olhos. Papai, nós declaramos os destruídos, os esporóis. Eles todos. Que creentes. Amém! Bate o pé no chão, pode bater e fale a verdade. Tem dor aí? Tem dor aí que aplaude o Senhor. Tem dor aí? Tem dor aí, ó. Os três, as três estão curadas. Aplaudem, eu tenho forte. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Boa! Salom, 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 queridos. Aqui um, vou fazer o Código dos Profetas número 27, mas de algo muito forte, algo tremendo. Esses generais de Deus que vocês veem atrás, ó. Catherine Kuhlman, né? T.L. Osborne, Smith Wigley-Worthy, a Amy McPherson também, Lester Sunrow, né? Oral Roberts, mas principalmente, ó, a Kathleen, a Kathleen Kuhlman e também o Kenneth Higgins, tá? Alguns outros também, mas vamos falar deles agora. Eles operavam curas em massa, tá? O que que é isso, querido? O que que é essa cura em massa, tá? É igual esse vídeo que eu te mostrei, mas eu quero explicar como ocorre, tá? Eu tava numa igreja ali que tinha muitos enfermos. Foram três dias de muitos enfermos e tinha mais coisas pra fazer. Quando você chega numa igreja, aquela pessoa que carrega os nove dons, que o Espírito Santo tá falando ali, que orou, se consagrou e tal, com certeza ela vai receber palavra de conhecimento. Então ela tem várias missões no mesmo culto e ela tem pouco tempo. Mesmo a gente fazendo cultos mais extensos, reduzindo um pouco o louvor, que eu amo, mas tem que reduzir pra fazer as missões, né? Não justifica você ter um louvor a mais e largar enfermos pra trás, por exemplo, embora da missão, da agenda, sem curar todas as pessoas que deveriam, ou libertar, ou impartir e tudo mais. Então não justifica. Louvor você tem todo dia. Por mais que os tangedores ali atraem a presença de Deus, tá, você me entendeu. Não tô diminuindo uma coisa pra aumentar a outra. Tô dizendo que nós temos uma missão tipo, se vira nos 30, se tem pouco tempo, tem que fazer várias coisas. Primeira missão que o Senhor nos dá é curar todos os enfermos. Você vai numa igreja que você vai no primeiro dia, tem lá 70 enfermos pra curar, demora muito tempo, você não consegue quase pregar. No segundo dia de congresso, as pessoas trazem ainda mais enfermos. Aí você fica mais envolvido com cura ainda. E no terceiro dia, então, ele lota de enfermos, você não consegue fazer muitas coisas, né, por mais que estejam tremendos milagres de cura. Eu amo demais, é o que eu mais amo no ministério, cura, salvação e libertação. Mas, queridos, você tá lá, você tem que operar tudo, tá na tua responsabilidade, a oportunidade é tua, mas o tempo é curto. Às vezes tem vizinho lá da igreja, você não pode extrapolar, né, e aí às vezes você tem que operar a cura em massa. Quem fazia muito isso? Kathleen Kuhlman. Quem fazia muito isso? Essas pessoas que eu falei pra você aí, dos nossos heróis da fé. Mas eles faziam bastante, opa, eles faziam bastante isso quando tinha muita gente nos ginásios, ou nas igrejas, ou nas ruas, nas concentrações. Quando tem muitas pessoas, você tem que operar a cura em massa. E a cura em massa, você vai ficar, talvez, que nem você viu no vídeo ali, sem o toque. E a Bíblia diz lá em Mateus 15, 17 ou 18, Marcos 15, 17 ou 18, perdão, que nós colocaríamos as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. E você não vai operar através da imposição de mãos, porque as pessoas estão longe. Você viu ali, eu falei, o Espírito Santo me deu uma palavra de conhecimento, tem várias pessoas com esporão no pé. O esporão incomoda demais, tem gente que para de andar por causa do esporão. Outras tem que fazer cirurgia, outras nem cirurgia dá pra fazer. Depende do tamanho e lugar onde ele tá, né? Então é sério. E o Senhor me deu a palavra de conhecimento, falei, vocês aqui venham, se manifestem quem são, se ponham de pé, fechem os olhos. E aí operei o código através de palavra de autoridade. Através de palavra de autoridade, eu tava alinhado com o Espírito Santo ali, Senhor, posso antecipar um pouco as curas. Vai ter um outro vídeo que eu vou colocar depois, que eu coloquei umas seis pessoas em fileira. Foi tocando, elas foram cair e levantaram curadas. Então dá pra se operar mais rápido as curas, só que não são tão emocionantes. Não tem como você ter certeza das coisas que estão acontecendo. Porque eu gosto de ir lá, pegar o microfone, entrevistar. Olá, você tá com dor aonde? Eu tô com dor em tal lugar. Há quanto tempo? Ó, 20 anos. Tem outras pessoas, não, eu tô há três meses. Mas essas há 20 anos, impactam o nosso coração, porque a pessoa tá com um problema grande. Às vezes o médico, já foi em vários médicos, tentou tratamentos, tentou massagistas, tentou remédios caseiros, medicamentos químicos. E não alcançou, né? E aí você pergunta, o que você não pode fazer? Ah, eu não consigo levantar o braço. Ah, eu não consigo engolir. Ah, eu não consigo dormir. Não posso caminhar. Tem todo tipo de mistérios. E aqui no Código dos Profetas, a gente vai falando de muitos. Tem como você operar através da unção. Simplesmente por você tá cheio da unção, as pessoas vão ser curadas. Tá? É que nem diz na Bíblia que a sombra de Pedro curava. Era impressão das pessoas que era sombra. Era a unção de Pedro que era larga. Pedro passava perto das pessoas, elas eram curadas. Amém? Tocar na orla de Jesus é o poder. Por quê? Tinha muito unção envolvida. Amém? Então, pela unção, você pode curar as pessoas só por carregar. A Bíblia diz, o julgo é despedaçado por causa da unção. Tá? Dois. Você pode curar através dos dons. Né? Você tem dons de cura. Você vai lá e toca as pessoas, elas são curadas. Glória a Deus por isso. Nós podemos curar através da fé. É tremendo. Jesus falou pra pessoas. Ei, vá, tua fé te curou. Né? Tua fé te vira até mim. De dissar em você por um buraco no telhado. E várias coisas. Pega tua caminhando. Então, é tremendo. Tá? Tem... Eu acho o modelo mais difícil curar através da fé. Porém, é possível. A gente também opera. Mas eu acho mais complicado. Amém? Por quê, apóstolo? Porque tem outros que são mais fáceis. Prática. Amém? Você pratica. Você vê o que é mais fácil e mais difícil. Fé diz que um pouquinho de fé, uma semente de mostarda. E eu tinha que até aqui, puxa, eu tinha que a semente de mostarda pra mostrar pra você. É um grão de arroz dividido em cinco partes. Né? Mas depois eu acho. Tá? Então, quer dizer, se você tiver só um pouquinho de fé, coisas grandes acontecem. Tá? Mas é difícil ter esse nível de fé. Tá? A gente tem, mas é difícil. Depois eu conto mais pra vocês sobre esse nível. Já falei aqui pra vocês, curar através da unção. Né? Você vai poder curar através dos dons de cura. Você vai poder curar através da fé. Você vai poder curar através de anjos. Anjos que acompanham você. Eu também tenho vídeo pronto aqui. Vários preparados. Eu vou cortar. Eu só não tenho muito tempo. Vou cortar. Vou colocar. Quem já faz os treinamentos do Comandoga já vê lá como cura através de anjos. Tem vários vídeos. Eu tenho uns quarenta e cinco vídeos. Que anjos eram tocar as pessoas e eles fizeram o trabalho. Amém? Ah, na Bíblia diz que lá um anjo vinha e agitava as águas. A pessoa que pulava dentro primeiro era curada. Então, tem respaldo. Tá? Anjos podem fazer isso. Anjos podem operar curas. Tá? E também podem te ferir. Né? Como um saiu ferido na coxa. Tá? Mas, e o último tipo, querido, é você curar através da palavra de autoridade. Que é a cura em massa. Você sabe que você tem caminhos pra você operar. De diversas maneiras. E aí você cura, tá? Através da autoridade. Você libera no meio das pessoas. Falou, o Espírito Santo me revelou através da palavra de conhecimento. Tem várias pessoas aqui com esse problema aí no pé, no calcanhar, né? Esporão. Né? Quem são vocês? As pessoas se manifestam. Sou eu. Aí vocês viram que eu tava teimando? Vai, gente. Se manifesta. Porque é difícil. As pessoas têm vergonha. As pessoas primeiro esperam levantar um pra depois levantar ela. Né? Tem um monte de coisa que acontece. Tem um monte de coisa que acontece em medo. Mas daí tá. Vocês viram que eu teimo. Tem pouco tempo. Então, ah, eu posso estar sendo grosseiro? Não. Eu posso estar querendo ser eficiente. Vai logo, gente. Levanta aí. É uma palavra que você vai ser curado. Vamos que vamos. Então, o tempo tá com medo. E Deus me mandou fazer várias coisas. Então, e o medo que eu tenho de não obedecer os comandos que eu recebi do Senhor? Você vai chegar lá, você vai operar a cura, batizo com o Espírito Santo, você vai fazer a impartição, você vai pregar a palavra, se manifestar o demônio, você vai expulsar. E mais alguma coisa ainda, a profecia que você recebe e uma palavra de sabedoria, ungir alguém, é sete, oito, nove, dez coisas pra fazer num culto. E o povo te dá pouco tempo. Na maioria dos lugares é pouquíssimo tempo. Por isso, quando eu vou fazer o meu trabalho, eu já falo, ó, eu quero três dias ou dois dias, bastante horário, porque Deus manda fazer um monte de coisa. Isso tem que obedecer, né? Então tá. Então, quando você chegar num lugar e você ver que tem muita gente pra você operar, é pras pessoas um pouco mais avançadas, lógico, você vai tá chamando, Deus vai tá trazendo missões pra você ir pros lugares, pra operar essas coisas, e você sentir que o Espírito Santo te falou, ó, tem várias pessoas com o mesmo problema, você vai falar qual o problema que é, de vez em quando você vai até apontar pra alguma, que nem aconteceu domingo à noite, comigo em Maringá. Hoje é segunda? Hoje é segunda. Ontem à noite, em Maringá. Não, sábado à noite, perdão. Tô vendo que faz tempo. Sábado à noite em Maringá, eu tava no altar, só minha esposa tava pregando, tava ali sentado com os pastores, e o Espírito Santo falou, aquela mulher que tá filmando tá com câncer. E eu apontei e falei, essa mulher tá com câncer, o povo é. Se ninguém contou pra ele, veio de Deus. E eu falei pro pastor, Deus me falou que ela tá com câncer. E tava, palavra de conhecimento específico, o que Deus tá falando? Vai lá resolver o problema dela. Mas minha esposa tava pregando, tinha que esperar acabar, tinha que respeitar, o profeta tá ali. Esperei, fui lá, pum, tinha. E choveu de enfermos daí. Mas tinha pouco tempo, era pra, sei lá, o culto acabar 10 horas, acabou o culto meia-noite, pouco, né? Mas távamos ali. Fizemos tudo que Deus mandou, um monte de enfermos foi curado, pessoas com caroços sumiram e tal. Mas vai chegar lugar e você não vai ter tempo. Aí você vai ter que operar a cura em massa. Ou você vai ter uma oportunidade num culto grande, você vai falar que gostaria de orar pros enfermos. Levanta todos os enfermos que tiverem aí. Aí você vai fazer uma oração específica, se você tiver o comando do Espírito Santo. Então esse é um tipo de cura que você vai fazer, que o Espírito Santo vai saber que você vai operar ela por causa de tempo, por causa de espaço. Tem pessoas que estão caídas recebendo um som, você pede o Espírito Santo. Levanta essas pessoas porque eles vão pedir o microfone daqui a pouco e vai parar tudo. E às vezes as pessoas ficam muito em cima de só palavra, só louvor, e aí não flui o resto. Então aí você tem que operar essa cura em massa. Amém? Você vai se deparar com essa situação a qual você precisa operar rapidamente e Deus vai ensinar embaixo o nome dele ser glorificado. Amém? Então você vai chamar as pessoas que tem aquele problema ali, vai orar, vai mentalizar, você tem três pessoas, três enfermidades na sua cabeça. Imagina uma enfermidade como uma bolinha, como um espaço, alguma coisa e pum! Quando eu fecho a mão, eu já destruo na minha mente também. Pum! E faço um barulho, alguma coisa e pergunto para as pessoas se está com dor, está com dor, está com dor. Não, não tenho mais. Isso é um dos níveis mais altos de operar a cura. Esse aí, passar perto dos outros, só eles serem curados. Está bem, queridos? Espero que isso tenha te edificado de alguma maneira. Falo muito mais nos nossos treinamentos. Quero pedir para você que se isso fez alguma diferença para a tua vida e ministério, compartilha essa força aí para nós, compartilha quem te quer ver o avivamento no Brasil e no mundo em nome de Jesus. Está bem? Um beijo no coração. Se você gostou também, dá like, compartilha, mostra para a galera. E se você quiser um treinamento forte aí na tua igreja, na tua base, nós vamos aí treinar. Só que tem alguns parâmetros para ser resolvidos, mas a gente treina. E agora nós vamos lançar cinco treinamentos diferentes, porque não dá tempo de falar nem de um, quanto mais de cinco, aí você escolhe ele, a gente vai em específico, traz apostila, curso online, mais o curso presencial, impartição e o fogo pega. Quer avivamento? Obedeça esses códigos, faz os generais de Deus, chama a gente que te ajuda e te soma, mas o grande professor é o Espírito Santo. Está bem? Deus abençoe. Toda honra e glória para Jesus. Tchau, tchau. Graça e paz. Graça, povo de Deus. Eu quero apresentar para você curso de cura física prática, o que funciona. Isso aqui são moletas de pessoas que deixaram. Aqui no Comando Agnes vimos mais de 20 mil curas, mais de 12 mil pessoas foram treinadas em sete anos e mais de 230 treinamentos. Esse treinamento tem online, que nem eu estou dizendo para você, através de 30 aulas, com apostila. Garantimos a devolução do seu dinheiro, se você não conseguir operar, mas isso é para você sair do banco, sair do anonimato e começar a operar curas aos montes. Eu não digo uma cura de vez em quando, tá? Todo curto, todo dia, nas ruas, no trabalho, por onde você andar, tá bem? É online, é só chamar a gente, estamos com preço promocional de R$189,90. Nunca foi esse preço, tá bem? Mas nós estamos fazendo isso aqui debaixo do Comando do Espírito Santo. Vem fazer você também, tá? Pare de apenas ler a palavra, comece a praticar a palavra. Tudo em cima de embasamento bíblico, tá? E você pode fazer isso tanto online, quanto presencial aqui na cidade de Curitiba. Todo terceiro final de semana do mês. Um treinamento acontece aqui, tá bem? Das 8 da manhã às 23 horas, aí tem camas no local para as primeiras inscrições, para as primeiras 100 inscrições. A alimentação é feita aqui, banheiros, né? Para o pessoal tomar banho. E se a pessoa quiser ir para o hotel, pode ir para o hotel, porque no domingo continua às 8 da manhã até 1 da tarde. Então você vai receber a apostila em PDF no seu celular, você vai fazer o treinamento aqui ou online, conforme você quiser, e você vai ver os sinais acontecendo na tua vida, tá bem? Se você quer consultar o nosso canal, tem mais de 1.900 vídeos lá. É o canal Comando Águia no YouTube. E se você quiser ver o nosso site, www.comandoaguia.com.br, vem que esse preço é agora. E pode ser dividido em 12 vezes, né Gustavo? Pastor Gustavo está aqui para ajudar a atender. Pastor Cauê, Pastor Silvio, Pastor Guilherme, Apóstola Nilcélia, também estamos aqui. Minha família atende a sua. Deus te abençoe. Até mais. Tchau, tchau.